oi pessoal um bom dia pra você uma boa tarde uma boa noite olha que vídeo top mais uma vez aqui no canal firme na expedição e vamos ver pessoal ajuda aí meu canal se inscrevendo e dando aquele joinha tá bom ativando o sininho também pra você não perder nenhum vídeo que for postado valeu pessoal meu muito obrigado e um abraço pra vocês olha que coisa mais linda essas águas ela está descendo da barragem de porcos canabrava e também a barragem de cipó e indo em direção a barragem de boi 1 e boi 2 aqui no município de de brasil santo interior do ceará região do cariri olha que água transparente que é algo mais linda que é algo maravilhoso essa cena aí é perfeita é uma cena muito bonita aqui no nosso ceará que espetáculo muito obrigado meu amigo erivando aventuras e pescarias por essas imagens belíssimas que você enviou para o meu canal e eu também mandar para os meus inscritos muito obrigado obrigado inscrito canal os membros obrigado derivando vou deixar o link do canal derivando aqui na descrição desse vídeo se você não conhece o belíssimo trabalho dele você tem a chance de conhecer viu valeu pessoal obrigado tchau e até o próximo vídeo valeu e aí 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 e aí